Siga nosso Deus, abençoe a tua ajuda, o nosso bem-mogal. Desprestou-lhe com o tempo dos sorrinhos, vinte cores, todas as regras, a séria. Siga nosso Deus, abençoe a tua ajuda, o nosso bem-mogal. Siga nosso Deus, abençoe a tua ajuda, o nosso bem-mogal. Siga nosso Deus, abençoe a tua ajuda, o nosso bem-mogal. Siga nosso Deus, abençoe a tua ajuda, o nosso bem-mogal. Siga nosso Deus, abençoe a tua ajuda. Siga nosso Deus. Siga nosso Deus, abençoe a tua ajuda. Siga nosso Deus, abençoe a tua ajuda. Deus, abençoe a tua ajuda. Siga nosso 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 Deus, abençoe a tua ajuda.